Jane, ô surda, acorda filha, a gente tem que descer, surdinha, surda, tá roncando filha, a gente tem que descer, filha, filhinha, Jane, Jane, sonhando, ó, Jane, noca, filhota, a gente tem que descer, minha filha, acorda, filha, Jane, Jane, acorda, Jane, acorda minha filha, acorda, acorda, acorda minha filha, meu Deus, que sono pesado, filha, filha, ei, meu Deus, é uma pedra, Jane, Jane, roncando, Jane, ei, ô surda, ô, acorda aí, Jane, 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 não, barra uma pedra, rapaz, Jane, acorda minha filha, ô, bom dia, filha, eita, tava sonhando com o que, minha filha, desculpa, tá, mas a gente tem que descer agora, tá, vamos lá, vamos lá, vamos acordar, tá, vamos descer, vamos lá.